A figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas. Tá aí, olha quem é o Arthur Lira. Por que a gente tem Arthur Lira hoje? Por que o Arthur Lira hoje é o presidente da Câmara? Porque o Bolsonaro fez campanha pra ele e o povo alagoano lá reelegeu. Os bolsonaristas alagoanos elegeram, mas não é só isso não. Eu vou mostrar mais coisas aqui relacionadas ao Bolsonaro e Alagoas. Vamos lá. Não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Obrigado, deputados e senadores. É isso aí. Então, já pra acabar com o primeiro argumento aí do pessoal do Bolsonaro aí, quem reelegeu Arthur Lira foi Bolsonaro que fez campanha para Arthur Lira. Mas não foi só ele não, Alagoas. Vamos de novo, vamos ver outra aqui, ó. A alegria que eu senti nessa motocicleta no dia de hoje. Bolsonaro fez uma grande motocicleta com Fernando Collor de Melo, que acabou de ser condenado a quase 10 anos de prisão em regime fechado por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Parabéns, bolsonaristas! Parabéns, bolsonaristas! Bolsonaro elegeu Arthur Lira e, graças a Deus, não conseguiu eleger o Fernando Collor de Melo para governador de Alagoas. Graças a Deus. Graças a Deus. E Fernando Collor de Melo agora condenado a quase 10 anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa. Parabéns, parabéns! Olha aí os bolsonaristas, que lindo! Olha, vocês são maravilhosos, viu, bolsonaristas? Bolsonaro só apoiou gente fina! Ó, só o estado de Alagoas! Só em Alagoas! Arthur Lira e Collor! São os dois caras que Bolsonaro apoiou e fez passeata junto. Vamos ver esse vídeo inteiro aqui, que esse vídeo é maravilhoso. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Alegria que eu senti nessa motossiata do direitinho. Para vocês terem uma ideia, minha gente, foi quase uma hora em cima de uma moto, nós viemos lá do aeroporto, cruzamos toda Fernandes Lima, do vó de Goi Monteiro, Fernandes Lima, descemos em direção à praia, fizemos a Jatiuca, depois a Pachussara, entramos pela Cabo Reis, entramos aqui pela Ponta Grossa e chegamos aqui ao Vergel do Lago. Uma hora de motossiata! E o que eu ouvi, e todos ouviram, foram gritos de alegria e de dizendo, Bolsonaro! 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 Foi isso, o que todos nós que participaram, ouvi e todos ouviram, foram gritos de alegria e de dizendo, Bolsonaro! 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 Foi isso, o que todos nós que participamos desta motossiata... Toda vez que o Collor fazia assim A cara dele esticava De tanto esticado que está a cara dele Ele mexe o ombro aqui A cara dele faz assim Bolsonaro Bolsonaro Ele está todo esticado, cheio de botox Aí ele fala assim Bolsonaro Nossa, parece um boneco de cera Vamos lá Foi isso O que todos nós que participamos Desta motossiata E aqueles que acompanharam Pela transmissão de rádio e televisão Escutaram Quero dizer a vocês Eu vim de graça Eu vim de graça E os otários Os otários Gritando Eu vim de graça Eu vim de graça Tu veio de graça Pra ver o cara que foi condenado A 10 anos de prisão Tu não foi de graça, seu otário Mas ele não foi de graça Porque ele roubou milhões E o Bolsonaro Apoiou ele Agora o Bolsonaro Não fala nada, né? Agora o Bolsonaro Tá quietinho, né? Tá quietinho Não fala mais nada, né? Eu vim de graça Eu vim de graça Eu vim de graça Eu vim de graça É verdade É verdade Vocês todos estão aqui Pelo amor que vocês têm Ao lema Deus, Pátria, Família e Liberdade Ó Deus, Pátria, Família e Liberdade E o Collor foi agora Condenado por lavagem de dinheiro Corrupção passiva E associação criminosa Ó Ó O Deus, Pátria, Família e Liberdade de vocês Ó Ó Tá bom demais, viu? O negócio tá brabo, hein? Vamos lá É isso É isso que nos une nesse momento Os nossos corações As nossas emoções As nossas esperanças De que Bolsonaro estará conosco A partir do ano que vem Para mais um mandato Porque ele deve continuar a realizar esse trabalho Em favor da família e do povo brasileiro É, o cara da família O cara da família O cara da corrupção passiva Da lavagem de dinheiro E da associação criminosa Ó Ó Como diz aquele cara lá Eu só tenho duas palavras pra vocês Parabéns Meu, meu, meu Gente, ainda tem bolsonarista Querendo cantar de galo Que é esperto Gente, vocês não estão entendendo Que o Bolsonaro Só apoiou o corrupto? Vocês não estão entendendo?